O segundo caso trata-se do jovem Ronaldo Fernandes, de 26 anos, também morador na aldeia Jaguapiru. Ele foi atingido com pelo menos três disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na madrugada do domingo, quando ele andava às margens da rodovia estadual AMS 156, acompanhado de duas amigas, quando um homem de motocicleta se aproximou e efetuou os vários disparos, atingindo três na vítima. Ele foi socorrido também, mas morreu na madrugada desta segunda-feira no Hospital da Vida de Dourados. É com você aí no estúdio, Rodrigão. Bom, obrigado, viu, João? Que coisa, hein? Que coisa, hein, pessoal? Olha, duas ocorrências ali na região da aldeia Jaguapiru. Tivemos uma execução em Itaporã, no distrito ali de Itaporã. Mais informações, acesse deardigital.com.br, deardigital.com.br.